A gente está indo lá para o Vão Rosado da Gália, a gente vai fazer o que? Uma pegadinha com a mãe de Thalita. Ela é uma pessoa muito religiosa, né Jefferson? Exato. E aí a gente vai saber se ela... Ela é evangélica. A gente vai saber se ela acredita em essas coisas assim... Espiritismo, pronto, macumba, espalho. Coisa que nem a gente conhece, tanto que a gente... Mas a gente vai fazer uma brincadeira com aquilo que o pessoal chama de macumba, a gente vai ver a reação dela, né? E hoje quem vai participar do quadro é Frank. É, porque eu podia ter dado um zoom na câmera, mas eu preferi puxar a câmera. Tipo, se ele completar todas as ações... Ele vai ganhar o que? Uma camisa lá da loja Sufly. Quem vai passar as instruções é Keké. Eu? Enquanto eu gravo aqui. Pode ir, aí se eu chegar lá, você bate palma. Porque é educado bater palma. Se bate palma, aí ela sempre quer falar para a dona da casa. Ixi, esqueci que ela está na casa. Bom dia. Eu queria falar com a senhora. Você vai fumar. Vai me entrar. Vai entrar? Não. Chame ela para ir. Chame ela para ir. É bem rapidinho, é bem rapidinho. Só para fazer uma pesquisa aqui com a senhora. Sine me? Porque eu estava aqui nas casas fazendo uma pesquisa aqui sobre as religiões, sabe? Eu queria saber o que a senhora acha, se a senhora tem algum preconceito sobre as religiões. Sobre espiritismo. Não, não preconceito não. Sobre espiritismo, não tem nenhum preconceito não? Não. Pois está bom. A senhora acredita em espiritismo? Isso é bom, já. Você acredita em espiritismo? Não, não acredito, mas eu não... Tem preconceito, né? Não acredito nem preconceito. A senhora não tem a sua religião, né? Inclusive eu tenho algumas informações sobre a senhora, que os espíritos me passaram. Eu mexo com isso, sabe? Aí eu tenho algumas informações sobre a senhora, que os espíritos me passaram. Sobre a senhora. É bem importante isso. Eu queria que a senhora compreendesse comigo. Tu viu? Deixa eu só anotar um negócio aqui. A senhora tem quatro filhos. Você tem quatro filhos. Né? Isso é? Isso é? Isso é. E um esposo amado. E um esposo amado. Ele viaja sempre para Fortaleza? Pergunte. Seu esposo viaja muito para Fortaleza? Viaja? Muito, mas sempre ele vai para Fortaleza. A senhora não tem medo dessas coisas de espiritismo, de macumba, essas coisas não, né? Você não tem medo de espiritismo, de macumba, não, né? Não, tá bom. Não, eu queria ter essa segurança porque mandaram eu deixar um negócio aqui. Aí você vai pegar. Eu queria ter essa segurança porque mandaram eu deixar uma coisa aqui para a senhora. A senhora tem que aceitar, viu? Tem. Como é que quer? Tem. Pronto. Aí ela entrou ou foi? Foda. E ela não volta com esse fósforo mais não. Vai acabar o fogo, hein? É muito bom que ela voltasse com o pinico de milho. Só lembrando que a única pessoa que está sabendo de tudo é Thalita. É sério, eu estou falando sério. É sério, não. Eu sou a Evangéria que eu me dou pra você. Dê meu fósforo. Não, mas não pode nem. Hein? A senhora só para... Eu posso deixar aqui mesmo. Ninguém vai fazer macumba com a senhora, não. Não se preocupe, não. Aqui, aqui... Não é brincadeira, não. Aqui, aqui em frente, aqui na rua. Pode? Perno. Vou fazer aqui mesmo? Aqui, por aqui? Pode botar aí. Eu vou botar aqui, então. Pronto, eu vou botar o nome da senhora aqui em cima da telha. Eu vou botar o nome da senhora aqui em cima da telha. Pode? Não, não. Pode, não? Dos seus filhos, pode botar, não? Não. Diga, ei, me ajuda a acender aqui, senão eu vou jogar praga na sua casa. Chama sua mãe aí pra me ajudar a acender aqui, ó. Diga, senão eu vou jogar praga aqui na casa. Venha, mãe. Se os espíritos jogarem a praga, é pior. Oi, talvez? Se os espíritos jogarem a praga, é pior. Venha. Ai, Deus. Que a família de Ana possa ser muito feliz. Que o espírito possa tomar conta dessa casa. Que Dona Eudete possa ser muito feliz hoje em cima. Ai, deu um grito. Eudete? Eudete? Dona Eudete? Eudete? Também tá chamando a senhora aqui, Dona Eudete. Gritando. Eudete? Pra concluir, a senhora tem que vir aqui, Eudete, senão não vai dar certo. E sua casa... Eudete? Pra concluir, a senhora tem que vir aqui, senão não vai dar certo, não. Eudete? Traga um pouquinho d'água pra mim? Aí, aí a água se derrama aí em cima das coisas. Tem. Oxalá! Obrigado. Deixa aí, sai, deixa aí, sai. Legal, eu deixei aqui, viu? Tchau. Eudete, deixei aqui, viu? Deixa aqui, viu? Você, Eudete. Tem seu nome aqui na telha, eu botei, viu? Embaixo da telha. Tchau, até mais. Tchau. Tinha o posto pra dizer, senhora. Obrigado. Lava ele, lava ele. Vai, tem bora com a gente. Eu! Devastando, devastando. Pega o nada, eu vou pegar nisso. Pegue. Pegue. Não sai para o rosto. Vela, eu vou pegar nisso. Não sai para o rosto. Só vai vestir, tem vela que sai. Não sai. Não sai. É bom no polvo. Ela rebola no polvo. Pegou o posto. Pegou o posto. Ela está no meio da rua. Não vê nada, ela está se esticando para aí. Procurando, procurando uma câmera para lá. Venha bem abaixadinho, então, no pé do muro. Aí abre o portão e fecha com bem muita força. Aí sai correndo. Menino, por trás da areia. Mas vai, 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 vai. Dá certo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ele vai pelo outro lado. Idete, tudo não passou, nem uma brincadeira da gente. Gente, essa aqui é a mãe de Palita. É a Helena dos bairros. Mas ela teve medo, não, né? Eu tenho medo. Medo de quê? Chegou um menino bem novo. Tá com o quê? Minha está com o tremendo. Qual foi o momento que a senhora teve medo? Quando ele assinou as horas que ele saiu. E sumiu. Aí ele dizia assim, a senhora tem um esposo, né? Ela disse, tem. Aí eu disse, assim, viaja muito para Fortaleza. Eu sempre fui conversar com a minha filha, ele disse assim, ele cantou o nome do filho, e aí eu disse, não, eu vou ficar com a minha filha para mim.